Bem vindos a todos, vamos só aqui fazer um pequenino tutorial de como localizar astros no céu. Falamos um bocadinho sobre coordenadas celestes, constelações e, em particular, como vivemos no Isfélio Norte, obviamente vamos falar sobre a estrela polar. Antes de começar, só falar um bocadinho sobre o sistema de coordenadas. Ora, para isso eu vou utilizar aqui o Google SketchUp, vai-me ajudar bastante. Portanto, imaginemos, quando eu quero estudar qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de posições de objetos, eu tenho que primeiro definir um sistema de coordenadas. Por exemplo, se eu estiver a estudar um objeto a uma dimensão, imaginemos esta menina aqui, que vai se deslocar sempre encostada aqui a esta linha. E, portanto, ela pode, se eu considerar aqui a linha azul como sendo a minha origem do referencial, então ela pode afastar-se... Então, ela pode afastar-se da origem do referencial, no sentido positivo do movimento, ou então pode aproximar-se do referencial, passar pela origem do referencial, voltar a afastar-se do sentido negativo do referencial, voltar a aproximar, passar na origem, voltar a afastar. Pronto. Isto é uma dimensão, apenas utilizo esta linha como sendo o meu referencial. Não preciso de outras coordenadas. Se eu estudar o movimento agora a duas dimensões, obviamente que já não chega só aquela coordenada. Vou ter que utilizar, por exemplo, esta linha. Vamos imaginar que está a dois metros. Dois metros desta linha. E vou ter que utilizar esta linha. Imaginem que a menina está também a dois metros desta linha. Isto seria duas dimensões. Ainda poderíamos fazer uma terceira dimensão, que era elevar a menina em altura. E, portanto, utilizaríamos as três coordenadas. Claro que, conforme eu estiver a fazer um determinado estudo, posso ter coordenadas em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, ou então, inclusive, posso não utilizar coordenadas cartesianas e ter que utilizar, por exemplo, coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Por exemplo, se eu quisesse indicar aqui as coordenadas destes três pontos, utilizando estes dois eixos referenciais. Portanto, eu diria que o ponto A, segundo a coordenada x, é 2, y seria 4. O ponto B, as suas coordenadas seriam 8 e 11. E o ponto C, a coordenada seria 13 e 3. Portanto, vou ficar aqui para ter a certeza, 2, 4, enganei-me no ponto B. Depois, não é 11, é 9. Aqui, um pequeno erro, portanto, facilmente corrige. Aqui, não é, 3 vezes, a pressa é inimigo da perfeição. Portanto, 9, exatamente. Portanto, seria 9, está correto. E 8, segundo x, também está correto. E depois, 13 e 3, segundo y. Ok. Passado mais um bocadinho. Ora bem, vamos então às definições, neste caso das coordenadas celestes. Isto é um pequeno jogo que eu faço com os meus alunos. Eles podem tentar descobrir, portanto, ao dar resposta errada, não encaixa, as letras não encaixarão, só encaixam com o respectivo número. Mas eu prefiro mostrar-vos primeiro o que é que são coordenadas celestes utilizando esta animação. que pode ser encontrada facilmente no sítio do compadre. Tem lá diversas simulações, quer de física, matemática e de outras ciências. E permite-nos entender muitas destas áreas, através das suas simulações. Normalmente, estas simulações estão feitas utilizando o Easy Java Simulator. Muitas delas estão escritas em inglês e também em espanhol. Falta em português. Vamos ver se se consegue. A medida que o tempo vai passando também que apareçam simulações em português. De facto, é um tempo muito gostoso, digamos assim. Ora bem, basicamente, o que é que é altitude e o azimuth? Em vez de estar aqui a definir, podemos ver utilizando a simulação. Portanto, se eu me orientar... Imaginem que eu quero... Este ponto representa um astro no céu. E eu quero orientar-me... Vou colocar aqui para zero. Portanto, aqui no ponto cardeal norte, seria a altitude zero. E agora vou subir até aquela posição onde estaria a estrela. Portanto, a altitude não é mais do que a amplitude angular desde o ponto cardeal, desde a linha de horizonte, perdão, até a posição onde está a estrela. Como imaginar isto? Vamos imaginar que na posição onde eu estou, observar o céu à noite, eu vou imaginar que existe uma cúpula por cima de mim e vou orientar-me, então, em direção ao norte e depois vou subindo em amplitude, utilizando a amplitude angular, até a posição onde está a estrela. O azimuth será... Como vocês podem ver, a variação de amplitude angular desde o ponto cardeal norte até a posição por baixo do local onde está a estrela. Imaginemos... Vou colocar tudo a zeros. Vamos imaginar que a minha estrela está aqui nesta posição. Aqui está o x. Então, eu vou ter que variar o azimuth até aqui e depois variar em altitude até ali. Portanto, vou variar em azimuth até aqui. e depois vou variar a minha altitude. Seria estas minhas coordenadas daquela estrela, naquela posição. Portanto, seria 20,2 graus de azimuth e seria 29,5 graus de altitude. Portanto, isto é o básico. Se eu variar a altitude até o ponto máximo, seria o ponto por cima da minha cabeça e é isso que se define como zanite. Portanto, voltando aqui, vejo a minha explicação. Portanto, o zanite é o ponto mais alto da esfera celeste que fica por cima da nossa cabeça. O azimuth, imaginem que vocês diriam que esta esta resposta está errada. Portanto, a resposta correta seria a distância angular entre o ponto cardeal sul e o ponto no horizonte que fica por baixo do astro. Nós utilizamos o ponto cardeal sul como sendo o nosso zero em vez de ser o norte e a altura seria a amplitude angular entre o horizonte e a estrela. Ora bem, como é que podemos, então, encontrar as constelações? Vou só aqui Vamos primeiro abrir o setelário É um software e ir O